Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de história para o sexto ano do colégio Emaúns. Pessoal, esta aula será para revisão do conteúdo que nós já vimos. Como é uma revisão, gente, não dá para explicar tudo de novo, né? Eu vou pegar aquelas informações que são mais importantes, tá? Mas precisa voltar nas videoaulas e precisa estudar no livro também. Vamos começar falando sobre o que é pré-história, os períodos da história antes da escrita. Pré-história foi um termo criado pelos europeus e se refere ao período da história em que o ser humano ainda não tinha desenvolvido a escrita. Quando usa esse termo pré-história, gente, é preciso ter muito cuidado, porque dependendo do contexto, este termo pode ter um significado pejorativo, um significado preconceituoso. Dependendo do contexto, o termo pré-história pode indicar, né, que os povos que desenvolveram a escrita são superiores àqueles que não desenvolveram a escrita. Ou que os povos que não desenvolveram a escrita não têm uma história e, na verdade, não é isso. Na realidade, esses povos têm uma história e, inclusive, deixaram registro da sua história por meio de pinturas rupestres, por meio de artefatos, tá bem? Os períodos da história antes da escrita, eles se dividem em três. é Paleolítico, Neolítico e a Idade dos Metais. O Paleolítico é o maior desses períodos. Foi na Idade dos Metais, durante o período da Idade dos Metais, que o ser humano, ele vai desenvolver a escrita. Nós vamos entender por quê. Porque vai surgir a necessidade do ser humano começar a registrar as informações, né? O Paleolítico, gente, ele vai de mais ou menos 5 milhões de anos antes de Cristo a mais ou menos 10 mil anos antes de Cristo. Neste período vão acontecer várias mudanças que vão permitir ao ser humano a sua sedentarização. Vamos entender também. O Neolítico, ele vai de mais ou menos 10 mil anos antes de Cristo a mais ou menos 5 mil anos antes de Cristo. A Idade dos Metais vai de mais ou menos 5 mil anos antes de Cristo até mais ou menos 4 mil anos antes de Cristo. Então, todos esses períodos antes da escrita são períodos que estão localizados na pré-história. A história é tudo o que acontece após a escrita, após o surgimento da escrita. Durante a pré-história, esses povos, eles vão ser nômades, depois eles vão se tornar sedentários, eles vão se organizar em civilizações, em sociedades mais complexas. Vamos entender o Paleolítico. Vamos entender o termo Paleolítico. Paleo, velho, lítico, vem de pedra. Pedra, pedra velha ou idade da pedra lascada. Eles usavam a pedra de forma mais rudimentar, a pedra lascada mesmo, como ferramenta, como objeto. É nesse período, gente, que o ser humano, ele vai aprender a fazer o uso e o controle do fogo. E isso vai ser fundamental para a sua proteção e para a sua alimentação. Suas armas, nesse período, suas ferramentas, são ferramentas mais simples, são ferramentas de pedras, de madeiras e também com ossos e dentes de animais. Neste período, esses povos, essas sociedades, elas eram caçadores e coletores. O que é que quer dizer isso? Eles viviam da caça de animais e da coleta de frutos. Eles eram nômades também. Nômades quer dizer que não tem moradia fixa, que precisa se deslocar constantemente de um local para o outro, à procura principalmente de alimento e por questões ambientais também, por conta de mudanças climáticas. É neste período que vão acontecer várias mudanças climáticas. Nesse período que o ser humano, gente, ele vai conseguir porroar todo o planeta. Vamos fazer a análise deste mapa aqui. Cerca de 20 mil anos, grossas camadas de gelo cobriam grandes áreas da Terra, reduzindo o nível dos oceanos e o aparecimento de trechos de terras. Este mapa está mostrando para a gente o deslocamento desses primeiros seres humanos, desses hominídeos, saindo do continente africano, que é onde surgiram os primeiros agrupamentos humanos, em direção aos outros continentes. Vamos entender pela legenda. A parte mais escura corresponde à área inicial de ocupação humana. Vamos observar ali na África, na Tanzânia, que é onde foi encontrado o fóssil de Luce, que é o fóssil mais antigo encontrado. A área mais clara é a área povoada até 40 mil anos atrás. corresponde a essa região aqui da África, a essa parte aqui da Europa, a Península Arábica, ao sul e sudeste do continente asiático, a Austrália. Então, primeira ocupação dos grupos humanos. Eles vão se deslocar em direção à Península Arábica, e da Península Arábica, eles vão em direção à Europa e em direção ao sul e sudeste do continente asiático, criando núcleos de povoamento, povoando essa região. Saindo do sul asiático, eles vão passar para a Austrália e vão seguir em direção à Rússia, passando pelo centro, a região central ali da Rússia. Passando pela Austrália, gente, acredita-se que esses povos, eles vão chegar ao continente americano, na América do Sul, por meio de navegação, porque o espaço é muito grande para que eles pudessem fazer a travessia a pé. Passando pela Ásia, eles vão atravessar o Estreito de Bering e vão chegar na América do Norte. Da América do Norte, eles vão se direcionar para o restante do continente americano. O continente americano, pessoal, ele foi o último continente a ser povoado. Vamos lembrar lá das teorias de povoamento do continente, que existem quatro teorias. Uma falando que eles saíram, passaram pelo Estreito de Bering e fizeram a travessia a pé. Outra, que eles passaram pelo Estreito de Bering fazendo a travessia com embarcações. Outras, que eles passaram pela Oceania, passando ali pela Austrália, fazendo a travessia a canoas, a embarcações. A teoria mais aceita, gente, é a teoria do Estreito de Bering, que eles passaram por essa região, chegaram no continente americano, pela América do Norte, e que povoaram o restante do continente. O Neolítico. Vamos analisar também a origem da palavra. Neo quer dizer novo. Lítico quer dizer pedra. Pedra nova. Idade da pedra folida. Ou seja, eles vão trabalhar essa pedra para confeccionar suas ferramentas. É como se eles lixassem a pedra para fazer ferramentas, para fabricar ferramentas mais práticas, ferramentas mais úteis, mais funcionais também. Neste período, os objetos vão ser aprimorados. Neste período também, gente, o ser humano começa a se sedentarizar. O que quer dizer isso? Ele começa a fixar residência em determinados locais. Por quê? O que vai acontecer? Ele vai desenvolver a agricultura, desenvolver técnicas agrícolas e vai fazer a domesticação de animais. Observem o período do Neolítico. Mais ou menos 10 mil anos antes de Cristo. Há mais ou menos 5 mil anos antes de Cristo. Nós já estudamos a civilização egípcia. Quando que surgem as primeiras comunidades agrícolas no Rio Neon? Há mais ou menos 5 mil anos antes de Cristo. Ou seja, já no fim do Neolítico, quando as pessoas começam a se sedentarizar. Eles vão começar a perceber que as sementes que vão cair no chão, no local onde eles se alimentam, essas sementes vão germinar, vão dar frutos. E que esses frutos são comestíveis. Nesse período, eles vão criar agrupamentos humanos maiores, vão se defender de grupos rivais. A organização social vai estar um pouco mais complexa também neste período. Eles vão criar regras de convivência. E nesse período também, eles vão começar a armazenar e dividir os alimentos. É nesse momento que começa-se, que tem-se a ideia de comércio, de trocas. Com o desenvolvimento da linguagem, eles vão comunicar-se melhor e grupos vão se unir. Quando os grupos se unem, eles vão conseguir se proteger, vão conseguir se livrar de grupos rivais. E à medida que eles vão se unindo, que a população vai crescendo, eles vão conseguindo povoar uma área maior. Principalmente regiões mais férteis. Idade dos metais. A idade dos metais vai de mais ou menos 5 mil anos antes de Cristo até mais ou menos 4 mil anos antes de Cristo. Neste momento, a pedra, gente, aos poucos, ela vai deixando de ser usada. O ser humano vai descobrir a arte de fundir metal. De usar o metal para fabricar suas ferramentas. Principalmente o bronze, que era um metal mais maleável. Esse metal vai ser derretido em altas temperaturas. E a partir daí, o ser humano vai conseguir fabricar suas armas, suas ferramentas. Neste período, as aldeias vão se transformando em cidades. Os agrupamentos populacionais vão se tornando maiores, mais complexos, mais bem organizados. As tarefas são mais divididas. Neste período surge a hierarquia social. Um que tem um poder maior vai controlar os demais. Lembrem-se, Rio Nilo, sociedade egípcia. Olha o que aconteceu com a civilização egípcia, tá? Em relação à sua organização social. As comunas, gente, vão passar a ser controladas pelos mais poderosos. As comunas são as terras, né? São as propriedades que são comuns a todos. Vão surgir diferentes grupos sociais na Idade dos Metais. E é a partir daí que vão surgir as grandes civilizações. Lembrem-se, esses povos, né? Esses agrupamentos humanos vão acontecer às margens de rios, principalmente, que são locais mais férteis, locais mais produtivos. Na América, no continente americano, os períodos da história mais remota foram divididos de forma diferente. Mas nós vamos ver que existem semelhanças com o Paleolítico, com o Neolítico e com a Idade dos Metais. Os períodos da história mais remota da América se dividem em Paleoíndio, Arcaico e Formativo. O Paleoíndio, gente, ele é antes ou após 20 mil anos antes de Cristo até aproximadamente 8 mil anos antes de Cristo. Neste período, os povos, eles são nômades. Eles vão viver da caça e da coleta e vão usar objetos, lanças, feitos de pedras, lascada e de ossos. Neste período também do Paleoíndio, vai predominar a caça de animais maiores, como o mamute, o tatu gigante, a preguiça gigante. O Arcaico, ele vai de 8 mil anos antes de Cristo a cerca de 2 mil anos antes de Cristo. Neste período, vão acontecer grandes mudanças climáticas, caça de animais menores, desenvolvimento agrícola, domesticação de animais, fabricação de objetos, de utensílios para armazenar água, para armazenar alimento, a utilização do cobre para fabricar instrumentos. Então, no período Arcaico, já há a utilização de metais também. No período Formativo, que vai de 2 mil anos antes de Cristo até 1.500 anos depois de Cristo, vai haver o predomínio do sedentarismo. Neste período, a população vai aumentar de forma considerável. Vai haver a formação de aldeias, cidades e reinos. A partir do desenvolvimento das pequenas aldeias, o crescimento populacional, dando origem às cidades que vão surgir os grandes reinos, as grandes civilizações na América. Vai haver o desenvolvimento da produção artesanal, cestos, redes, objetos para armazenar alimento, água. O uso da agricultura vai ser a única, vai ser a principal atividade de sobrevivência no período Formativo. É nesse período que as cidades vão se transformar em grandes reinos, em poderosos reinos, como os Omecas, Teotihuacanos, os Maias, os Astecas e os Uncas. Vamos entender um pouquinho cada uma dessas sociedades da Mesoamérica e dos Andes. Mesoamérica, gente, é essa região aqui que compreende hoje a parte da América Central, tá? Os grupos que passaram do nomadismo para o sedentarismo no período Formativo foram Omecas, Maias, Astecas e Incas. Os Omecas é uma sociedade pré-colombiana que vai ocupar o Golfo do México. Eles viviam da caça, da pesca e da agricultura. Eles eram politeístas. O que quer dizer isso? Acreditavam em vários deuses. Os desenhos Omecas, gente, revelam que eles já tinham desenvolvido uma forma de escrita, uma forma de registrar as informações. Os Maias, eles vão habitar, eles habitaram o sul da península de Yucatán, no México, e regiões das atuais Guatemala, Belize e Honduras. Eles viviam em cidades-estados. O que quer dizer isso? Não era um reino unificado. Não era um império único. Cada cidade-estado tinha sua organização, tinha o seu governo e tinha a sua administração. O governo maia, ele era considerado um deus. Ele se considerava um deus. Eles cultivavam milho, cacau e algodão. Construíram grandes palácios, templos e pirâmides. Esses palácios e esses templos, gente, para a adoração de seus deuses. Os Maias também, eles vão criar vários calendários. Também foram povos que desenvolveram uma forma de escrita. Uma forma de escrita em hieróglifos. Os aztecas, na região central do México, eles vão ter uma sociedade formada por nobres, sacerdotes, comerciantes, guerreiros, camponeses e escravos. Há economia baseada na agricultura e eles vão possuir avançados conhecimentos em astronomia e matemática. Eles vão desenvolver também técnicas de metalurgia. Eles também possuíam uma forma de escrita. Todas essas civilizações, gente, são civilizações politeístas. São civilizações que cultuam mais de um deus. Tanto os Maias quanto os Aztecas vão criar templos de adoração desses deuses. Os Incas. Os Incas vão se desenvolver na atual região que compreende hoje o país Peru. A sociedade era formada pela elite e pelos camponeses. Eles dedicavam-se à agricultura e à criação de alpacas e lhamas. E, embora eles não tenham desenvolvido nenhuma forma de escrita, eles desenvolveram um equipamento chamado quipo. Este equipamento, gente, como nós estamos vendo aqui na imagem, estão vendo? Ele era feito... Tinha várias cordas, né? E eram dados nós nessas cordas. Nós de tamanhos diferentes. Cada nó vai representar uma mensagem, uma informação. No território brasileiro, os primeiros habitantes, eles datam do período paleoíndio. Esses primeiros habitantes, eles não deixaram registros. Eles não desenvolveram nenhuma escrita. Eles deixaram registros da sua existência por meio de pinturas rupestres nas cavernas das paredes das cavernas. Esses registros, gente, eles são encontrados em sítios arqueológicos, no sítio arqueológico Lapa Vermelho, aqui em Lagoa Santa, e no sítio arqueológico, no Parque Nacional da Serra da Capibara. O povoamento do continente americano, gente, ele ainda é questão de debate entre os estudiosos. Acredita-se que o povoamento do continente americano tenha acontecido há mais ou menos, de 18 a mais ou menos 20 mil anos. Só que vários estudos desenvolvidos por uma pesquisadora, que chama-se Miele Guidon, indicam que este povoamento aconteceu há mais de 50 mil anos. Esses estudos dessa pesquisadora são embasados em registros encontrados aqui nesse sítio arqueológico, Parque Nacional Serra da Capibara. Então, esses registros, essas descobertas, vão contestar a teoria que os primeiros humanos chegaram aqui no continente há cerca de 20 mil anos. E, inclusive, essas regiões aqui, Lagoa Lapa Vermelha e Parque Nacional da Serra da Capibara, são regiões extremamente importantes para entender e conhecer essas sociedades, esses povos. Aqui em Lagoa Santa, no sítio arqueológico Lapa Vermelha, vai ser encontrado o fóssil de Luzia. O fóssil de Luzia, gente, estima-se que ele tenha em torno de 11.500 anos, que ela tenha vivido há cerca de 11.500 anos. Luzia recebeu essa homenagem em função do fóssil de Luce, que foi encontrado na África, que é o fóssil de hominídeo mais antigo encontrado. Luzia foi um hominídeo que viveu no período do Paleoíndio, e essas feições que a gente está vendo aqui de Luzia, foram feições construídas de forma computadorizada, para que relembra, para tentar identificar como que era a Luzia. Este outro fóssil aqui é um crânio masculino que foi encontrado na Serra da Capibara, no estado do Piauí. Civilização egípcia. Vamos falar um pouquinho sobre essa civilização. A civilização egípcia, gente, ela vai surgir em função do rio Nilo, graças ao rio Nilo. Por que graças ao rio Nilo? No período de cheias do rio Nilo, as margens desse rio vão se tornar férteis. O húmus que vai ser depositado nessas margens vão tornar o terreno propício ao desenvolvimento da agricultura. Como o continente africano passou por várias transformações, neste período, na paisagem, essa região do rio Nilo vai atrair pessoas que vão se sedentarizar ali às margens do rio Nilo. Essas pessoas, os nomos, vão formar comunidades agrícolas. Essas comunidades agrícolas vão crescer e vão ser organizadas, administradas por um nomarca. O nomarca é o que vai controlar a construção de diques, a produção agrícola, porque a população vai aumentar, a produção também vai aumentar. Então, é preciso de alguém para controlar o excedente da produção. Posteriormente, vai criar-se o alto Nilo, o alto Egito e o baixo Egito, de acordo com a localização dessas comunidades agrícolas às margens do rio Nilo. Quando isso acontece, vai haver a junção desses dois impérios, desses dois reinos, do baixo Egito com o alto Egito. é Menés do alto Egito, vai dominar o baixo Egito. Então, vai formar um império único, um império unificado, o império do Egito. Essas imagens aqui, gente, coroa branca, coroa vermelha, quer dizer, a coroa branca representa o alto Egito, a coroa vermelha, o império do baixo Egito. As duas coroas juntas, vermelho com branco, quer dizer que unificou, formou-se um império só. No império egípcio, essa civilização egípcia, ela vai ter como governo o faraó, vai ter nessa sociedade um governo teocrático. O que quer dizer isso? O governo, o faraó, ele é o governante e ele representa o Deus. Ele é considerado um Deus. A sociedade egípcia, ela vai ser dividida de acordo com a posição que cada pessoa ocupa. No topo dessa sociedade, nós temos o faraó, que é considerado o Deus vivo. Nós temos os sacerdotes, os burocratas, os militares, camponeses e escravos na base dessa sociedade. Os camponeses e escravos, compunham a maior parcela dessa população, tá, pessoal? Os escribas, gente, que são extremamente importantes nessa sociedade, são aquelas pessoas que sabem ler, que sabem escrever, eles vão fazer parte aqui dos burocratas, tá? Quando, gente, a unificação do Alto Egito com o Baixo Egito vai formar-se um império único. Essa unificação, esse império único vai dar início ao que nós chamamos de período dinástico. O período dinástico é quando as famílias, elas vão sucedendo o poder no governo. Este período dinástico, ele vai ser dividido em três fases. Antigo Império, Médio Império e Novo Império. E durante esses períodos, essas fases, nós vamos ver que o Império Egípcio, a sociedade egípcia, ela vai entrar em declínio. O Império Egípcio vai ser conquistado por outros povos. O Antigo Império, ele vai de mais ou menos 3.200 anos antes de Cristo a 2.000 anos antes de Cristo. Nesse período, gente, vai haver o enfraquecimento político do faraó. Os nomarcas vão questionar o governo do faraó. Por quê? Neste período, vai haver a construção de grandes pirâmides. E essas pirâmides vão usar muita mão de obra. Mão de obra dos camponeses, mão de obra escrava. Vai haver a queda na produção de alimentos. Então, os nomarcas, eles vão questionar o governo dos faraós. Nesse período, o Egito, ele vai sofrer com algumas invasões. Então, o Antigo Império, ele vai ser marcado pela instabilidade política, enfraquecimento político do faraó. O Médio Império, ele vai de mais ou menos 2.000 anos antes de Cristo a 1.580 antes de Cristo. Neste Médio Império, ele vai ser caracterizado pela reunificação do Império, pelo surgimento de Tebas, que vai se tornar a cidade mais importante do Império Egípcio. E também, gente, esse período vai ser caracterizado pela invasão dos Ixos, que vem lá da Ásia. Por que isso vai ser importante? Porque os Ixos vão trazer para os egípcios vários conhecimentos. Vão trazer, os egípcios vão aprender com os Ixos. É a arte de manusear metais, de fundir metais. Vão aprender com os Ixos o uso de cavalos, o uso de animais. Então, neste período do Médio Império, ele vai ficar marcado pela invasão dos Ixos e pela reunificação desse Império, voltando o governo, o poder para os Faraós. O Novo Império, há uma coisa que a gente não pode esquecer. O Médio Império, nesse período, os egípcios vão conseguir fazer a expulsão dos Ixos. Os egípcios, eles vão dominar a arte da guerra quando eles vão travar batalhas com os Ixos, tá bem? E isso vai ser fundamental porque no Novo Império vai haver a expansão territorial. Os egípcios vão fazer a conquista de vários outros territórios. Só que nesse período do Novo Império também vai haver instabilidade política, vai haver conflitos entre os Faraós, entre os burgueses, entre os sacerdotes. O Império, ele vai estar enfraquecido e vai sofrer várias invasões. Até que em 525 a.C., os persas vão conquistar o Egito. E assim, o Império Egípcio entra em declínio. A gente tem que lembrar que o Império Egípcio, que essa sociedade egípcia, fazia comércio com várias regiões, inclusive com outros reinos que se desenvolveram próximo ao Rio Nilo. Na religião, gente, a sociedade egípcia era uma sociedade politeísta. Acreditava em vários deuses. E era uma sociedade também que acreditava na vida após a morte. Então, as pessoas mais importantes daquela época, os Faraós, sacerdotes, eles tinham o hábito de mumificar o seu corpo após a morte, porque eles acreditavam que, quando morressem, a alma retornaria para o corpo. Ou seja, eles continuariam a sua vida. Então, eles faziam esse processo de mumificação para conservar o corpo. Na arte, a sociedade egípcia vai desenvolver esculturas, vai fazer a criação de pirâmides, de tumbas. A arte egípcia vai ser uma arte que vai usar muitas cores. Os egípcios, eles vão utilizar muitos adornos corporais. Esses adornos corporais vão representar a riqueza desses povos. A civilização egípcia, gente, ela vai se desenvolver baseada, uma coisa que a gente não pode esquecer, é em função da fertilidade das margens do Rio Nilo. A gente não pode esquecer isso, porque o Rio Nilo, ele vai ser extremamente importante, até mesmo para o transporte de mercadorias, e para o desenvolvimento de outros reinos também. Finalizamos a nossa revisão, tem algumas atividades para vocês fazerem, copiem as perguntas no caderno, tá? Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo. Bons estudos e lembrem-se, juntos no caminho certo. Legenda Adriana Zanotto